Essa é a parte interessante, mas o ano de 2019 é que na verdade vai ser a comemoração desses 40 carnavais que eu passei. No ano passado nós comemoramos 40 anos do Camaleão e esse ano eu estaria comemorando. Nesse carnaval eu não pretendo fazer nada especial, mas depois do carnaval eu pretendo fazer durante o ano muitas coisas especiais, eu quero fazer um belíssimo documentário que já estamos trabalhando nele e tem coisas bem interessantes que a população necessitaria saber desses 40 carnavais que aconteceu e não dá para você contar somente num momento. Então nós vamos precisar de um tempo para ir contando isso junto com o povo da Bahia.